Bom dia, meus queridos ouvintes! Bom dia, Uberlândia! Bom dia, toda essa região! Bom dia, nossa central técnica, nosso peixinho! Agradecendo o nosso doutor Tubal de Siqueira e Silva, estamos aqui, mais uma vez, de alma para alma. Lembrando que esse instante que antecede a prece é aquele instante especial para a gente limpar a mente, tirar do coração todo o sentimento difícil. A gente, às vezes, fica tão estressado com... é com o trânsito, é com o problema, é com tudo. A gente tem a impressão que um tornado está passando dentro da gente, não é fora, não. Que um vulcão está fervilhando dentro da alma da gente. Então, na verdade, esses problemas que surgem, todos eles nos ensinam realmente a viver e viver melhor. Vamos, então, pensar que o domingo não vai ser difícil, que a segunda-feira vai ser outro dia, mas, graças a Deus, vai ser um dia que vai nos encontrar bem melhores. Vamos, então, nos preparar para depois escancarar as portas da alma para os nossos remissários da luz com a nossa prece. Vamos, então, fazer uma leitura. Hoje eu vou fazer uma leitura de um amigo que me foi enviado pelo Janier Souza, meu fiel escudeiro. Mas é uma página tão bonita, que eu gostaria tanto de ter escrito todos os pensamentos dessa página, porque é belíssima. Difícil querer definir amigo. Amiga, quem te dá um pedacinho do chão, quando é de terra firme que você precisa? Um pedacinho do céu, se é o sonho que te faz falta. Amigo é mais que ombro amigo. É mão estendida, mente aberta, coração pulsante, costas largas. É quem tentou e fez. E não tem o egoísmo de não querer compartilhar o que aprendeu. É aquele que cede e não espera retorno. Porque sabe que o ato de compartilhar um instante qualquer contigo já o realimenta, satisfaz. É quem já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que você. É a compreensão para o seu cansaço. É a insatisfação para a sua reticência. É aquele que entende seu desejo de voar, de sumir, devagar, a angústia pela compreensão dos acontecimentos, a sede pelo, por vir. É, ao mesmo tempo, espelho que te reflete. E olha o derramado sobre suas águas agitadas. É quem fica enfurecido por enxergar seu erro. Querer tanto o seu bem e saber que a perfeição é utopia. É o sol que seca as suas lágrimas. É a polpa que adocica ainda mais seu sorriso. Amigo é aquele que toca na sua ferida, numa mesa, com outros amigos. Acompanhe as suas vitórias. Faz piada, amenizando problemas. É quem tem medo, dor, náusea, cólica. Qualzinha você? É quem sabe que viver é ter história para contar. É quem sorrir para você sem motivo aparente. É quem sofre com seu sofrimento. É o padrinho filosófico dos seus filhos. É o achar daquilo que você nem sabia que buscava. Amigo é aquele que te lê em cartas esperadas ou não. Pequenos bilhetes. Mensagens eletrônicas emocionadas. É aquele que te ouve ao telefone, mesmo quando a ligação é caótica. Com o mesmo prazer e atenção que teria se estivesse olhando em seus olhos. Amigo é multimídia. Olhos. Amigo é quem fala e ouve com o olhar. O seu e o dele em sintonia telepática. É aquele que percebe em seus olhos, seus desejos, seus disfarces, alegria, medo. É aquele que aguarda pacientemente e se entusiasma quando vê surgir aquele tão esperado brilho no seu olhar. E é quem tem uma palavra sob medida quando estes mesmos olhos estão amplificando a tristeza interior. É lua nova. É a estrela mais brilhante. É luz que se renova a cada instante com múltiplas inesperadas cores que cabem todas na sua iris. Amigo é aquele que te diz, eu te amo. Sem qualquer medo de má interpretação. Amigo é quem te ama e ponto final. É verdade e razão. Sonho e sentimento. Amigo é pra sempre. Mesmo que o sempre não exista. Amo você, Janier. Amo você, meus ouvintes. E agora chegou o instante daqueles que nos amam e nos amam tanto que deixam a sua terra de paz, de luz, para nos visitar na terra. São os nossos amados mentores. São aqueles que compartilham da nossa dor. Aumentam nossas alegrias. Nos alertam. Nos acompanham na enfermidade. São esses protetores do além, que não estão tão além assim. Estão aqui, junto a nós. Estão esperando a prece de vocês para entrar pela casa de vocês. Retirar entidades perturbadas, perturbadoras. Levar essas entidades para um local onde elas possam crescer. É renovar energias que vão poluindo o ambiente. Fazendo com que famílias se desentendam. Esses nossos amados mentores. É o instante de vocês colocarem a água, o leite, o bolo, o doce, o pão, as verduras que vão ser ingeridas, cruas, os legumes, as frutinhas bem lavadinhas, secas, com um paninho branco por cima ou dentro de um saco plástico. O nome da pessoa que está enferma, aquele que está no hospital, o nome do hospital, o número do quarto, o nome da pessoa. Quem desencarnou? O nome da pessoa, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, que é muito importante para ser localizado. Então, vamos nesse momento, fazer a nossa prece e receber de alma e coração os nossos amados mentores que aqui já estão. Vamos unir nossas almas em prece. Jesus Envolvidos em teu amor, em tua bondade infinita, Senhor, buscamos, nas luzes do teu evangelho, os caminhos na direção de compromissos que assumimos na espiritualidade maior. Embora tímidos filhos, perdidos em nossas imperfeições, recebemos de ti o aval para alcançarmos a evolução. Hoje, unidos no mesmo ideal, buscamos o pilar da sustentação de tuas verdades, revivando a luz que se utiliza de nossas mãos como instrumento no trabalho da Seara. Dá-nos, Senhor, a força necessária para vencer. Dá-nos persistência para superar obstáculos. Dá-nos a humildade para que nos entendamos como peças da engrenagem infinita de trabalhadores que se unem no desenvolvimento da humanidade. Dá-nos o amor que deve reger todos os nossos atos. Dá-nos a compreensão e o perdão que deve nos libertar de todos os nossos apegos. Dá-nos a luz que clareia as trevas de nossos pensamentos, que a cada passo nosso siga o passo meu. E que todos nós, num só coração, num só pensamento, formemos um único corpo, uma única alma, com o propósito de amar e de crescer. Que assim seja. Hoje, em casos que a vida conta, eu trago casos que a vida contou na época de Jesus e que são tão atuais. Mas, principalmente, porque essa página é tão esclarecedora. Eu, Flandre Calisto, um amigo nosso, quando ouviu o Héctor falar essa página, E o Janier digitou pra mim porque eu fiquei curiosíssima e eu sou médium consciente. Então, nunca compartilho de nada, a não ser quando eles me transmitem o que ouviram. E o Flandre ficou empolgado, mas empolgado com a mensagem do Héctor. E o Janier me fez a delicadeza de digitá-la. Foi na prece aos enfermos. Então, essa página é altamente esclarecedora, sim. E o título dela é o Camelo e a Porta da Agulha. Diz o nosso irmão Héctor. Jerusalém era toda murada. E havia uma grande porta por onde passavam muitos camelos de mercadores. E ao passar por essa porta, eles tinham que pagar grandes impostos, que eram levados em parte para os próprios judeus. Havia outras portas que também davam acesso ao centro e fora de Jerusalém, que levavam a vários caminhos. Mas havia a Porta da Agulha, que era uma porta pequena, que não dava para passar um camelo carregado. Poderia passar apenas cavalos. E se transportassem alguma coisa, era impossível passar por essa porta. Esse mercador, chamado Matatias, ele procurava em Jerusalém órfãos. E naquela época, era o que mais tinha pelas ruelas de Jerusalém. Ele morava fora da cidade e arrebanhava órfãos de 12, 13, 14 anos, meninos magros, sofridos, e os levava para uma grande quinta que ele possuía, em onde ele armazenava muitas coisas que seriam vendidas, como sedas, tapetes, especiarias. Principalmente codimentos, como o cravo da Índia, que era muito valorizado, pimenta, tudo aquilo que pudesse tornar mais saborosa a carne, que era assada com simplicidade. E o que ele fazia? Além dos órfãos que ele recolhia em Jerusalém, ele também criava camelos. E Matatias era muito astucioso. Ele pegava camelos pequenos, colocava neles coisas que ele queria vender, e com aqueles meninos órfãos, jovenzinhos, frágeis, passava-os pela porta da agulha com facilidade. Depois de vender a sua mercadoria no grande mercado, um em locais que já estavam demarcados para comprarem dele por um preço mais barato do que no grande comércio. Ele vendia tudo com facilidade. Quando era cobrado por cobradores de impostos, quando era abordado por sacerdotes ambiciosos, ele dizia que estava fazendo comércio de camelo. Todos sabiam qual era o comércio de Matatias, mas fingiam não saber. Aliás, isso até hoje, no século XXI, ocorre. Não sei, não vi, portanto, não posso tomar providência. Porque não queriam lutar contra os poderosos, que consumiam tudo aquilo que ele transportava. Às vezes, ele vendia cabelo. Se ele voltava feliz com eles pela porta da agulha, levando seus órfãos. Ele era admirado, estimado, realmente, porque ele levava aqueles jovens para cuidar deles. E eles diziam, ele é um bom homem. Ele ajuda os pobres, os desvalidos. Mas o objetivo de Matatias era usar todos aqueles meninos, aqueles pobres órfãos, para poder ter o seu comércio livre de qualquer cargo com os cobradores de impostos. Porque os cobradores de impostos não ficavam na porta da agulha. Porque na porta da agulha não podia passar mercadoria de tão fina que era. Por isso, ele levava aqueles filhotes de cabelo com aqueles meninos e levava as mercadorias que eles podiam transportar. Ele continuou assim, até que um dia ele encontrou cinco homens que vinham pela estrada. Ele ia com um camelo pequeno para passar pela porta da agulha. Ele viu um homem que vinha na frente com um cabelo cor de espiga de milho, esvoaçando, que também ia passar pela porta da agulha. Mas deixou que o camelo passasse, levando daquela vez muitas sedas, arrumadas de forma a não ser notadas, cobertas por uma pele. Esse homem parou e ele passou. Ele passou. O olhar desse homem foi tão profundo, olhando para ele como se soubesse o que Matatiz estava carregando no lombo daquele pequeno camelo, o seu segredo. E ele perguntou. O que é? Eu não tenho nada. O que você está olhando? Esse homem lhe disse. Em verdade, vos digo que você não tem nada, embora tendo tudo. Embora sendo muito rico, possuindo muitas terras e muitos camelos, você não tem nada. Porque tudo isso que você possui lhe pode ser tirado. Tudo que você possui acumulado pode passar para outras mãos. E as suas mãos chegarem vazias diante de Deus. Mas eu lhe digo que, apesar de tudo, você pode ser chamado de um homem de bem. Porque além de recolher órfãos e proporcionar a eles o alimento e trabalho digno, você os retirou das ruas, das tabernas, onde poderiam encontrar facilmente as quedas morais. Mas tanto você poderia fazer, pelo bem de todos, porque você não está enganando ninguém. Você está enganando a você mesmo. Porque ninguém engana a Deus. Matatiz, assustado diante daquele homem desconhecido, com os olhos claros da cor do céu, que possuía uma força magnética que não permitia sequer andar. O camelo parado na porta da agulha, como se chumbado estivesse ali. E por mais que o menino puxasse, ele não se movia. Ele falou, quem é você? E Jesus lhe disse, você sabe quem é você? Você sabe o quanto Deus espera de você? Em verdade lhe digo, que aquilo que você esconde nos camelos, todos sabem e todos lucram com o que você lucra. Mas eu lhe digo que cada dia você perde mais um pouco. Porque é mais fácil um camelo carregado, pesado, passar por essa porta da agulha, do que um rico que age como você, entrar no reino dos céus. Matatia se foi. Ele não conseguia ter paz. Dentro do seu coração havia uma enorme inquietação. Aquele homem disse que ele era do bem. Sim, ele era do bem. Porque quando os jovens cresciam, eles iam para as plantações de batata, de trigo, de ervilha. Todos se alimentavam. Muitos constituíam família. E lá ficavam. Ele não usava o chicote nem nos seus caminhos, que dirá nos órfãos. Não demorou muito tempo. Estava ele como sempre, agindo da forma como sempre agia. Quando presenciou um grande tumulto, colocavam palmas na rua para que um homem montado em um jumento passasse e eles gritavam, Osanas, ao que vem em nome de Deus. E faziam louvores. Quando ele olhou para o homem, seus olhos se cruzaram. E ele se lembrou do homem que quando ele perguntou o nome, ele lhe respondeu com a pergunta, Você sabe quem você é? Ele era aquele que enganava. Era aquele que lucrava. Era aquele que era respeitado. Mas até que ponto? Deus estava em tudo o que ele fazia? Aonde estava Deus? Aonde estava o bem? E ele olhando aquele homem, os olhos dele se cruzaram. E ele foi caminhando no seu jumento, com seus pés arrastando no chão, levando as palmas que eram colocadas à sua frente. No dia seguinte, Matatias se foi para retornar muito tempo depois a Jerusalém e saber que aquele homem que ele vira ser ovacionado pelo povo havia sido crucificado e que era chamado de rei dos judeus e que diziam ser o Messias enviado por Deus. E Matatias falou para ele mesmo, Ele é o Filho de Deus, porque ele soube aquilo que existia escondido nas minhas ações e no meu coração. Ele procurou saber tudo sobre Jesus e foi encontrar os discípulos assustados e disse para eles o encontro que teve com Jesus, omitindo, é claro, os seus desenganos, mas disse que gostaria de ajudar. Pedro, com lágrimas rolando pela face, falou, Existem muitos pobres em Jerusalém. Existe muita fome. Se o dia é quente, as noites são muito frias. Qualquer ajuda que você possa dar será bem-vinda. Mais importa é que possamos levar a boa nova que o Mestre nos deixou como tesouro supremo para todas as criaturas, para as que possuem muito e para as que nada possuem, para os que erram e para aqueles que sempre acertam. Jesus não veio para punir ou julgar. Jesus veio para ser a nossa força, o nosso caminho, pleno de verdade, pleno de vida. Matar dias passou a ter contato com os discípulos do Mestre e continuou com seu trabalho de mercador, mas passou a ir com seus poçantes camelos pela grande porta de Jerusalém e com os filhotes de camelo pela porta da agulha para vendê-los sem sonegar o imposto exorbitante que era cobrado. Ele se tornou um grande desconhecido de todos, mas um grande conhecido dos discípulos, porque desde que a casa do caminho foi erguida, ele jamais deixou em nome daquele homem que um dia cruzara o seu caminho e que lhe dissera tudo a seu respeito, devassando a sua alma. Ele nunca deixou de ajudar aqueles estropiados que chegavam com mazelas no corpo, mas que eram curados, principalmente das mazelas que possuíam na alma. Um matar dias, muitos fornos benfeitores da casa do caminho. A caridade é o anjo tutelar que Deus colocou na terra, está em todos os lugares, está junto a todas as almas, está presente em todos os corações, move todos os sentimentos mais nobres. O anjo da caridade é o anjo que mais redime todas as criaturas, porque a caridade não escolhe condições para ajudar, simplesmente ajuda e passa para servir mais adiante alguém que precise da sua presença. Assim foi o grande mestre, capaz de nos devassar no interior da alma, mas não devassar para nos condenar, para punir, para julgar, não para denegrir, para ferir, mas sim para libertar, para fazer crescer, para fazer com que as pessoas reconhecessem que dentro de si há um enorme potencial a ser trabalhado e desenvolvido. Não importa quantas vezes tenhamos errado e caído, todos aqueles que caem se levantam, às vezes folados pela queda, ficam de pé e continuam a andar. assim é a vida, assim também é no Espírito. Podemos ter quedas, nos machucarmos profundamente, mas podemos nos reerguer e continuarmos andando nessa estrada que nos leva até nosso Mestre Jesus, o nosso Hector, o nosso querido Hector. Eu me lembro que sempre fiquei muito curiosa com aquela história de um camelo passar no fundo de uma agulha. e o Hector veio exatamente nos falar sobre essa porta, no fundo da agulha, e que pessoas que foram a Jerusalém disseram que realmente existe aquela porta estreita, que é uma porta fina. E essa porta, o Hector veio dar uma definição dela. e o entusiasmo do Flam de Calice foi tão grande que acho que abalou até os céus, onde o Hector reside e vem nos visitar sempre. Hoje eu tenho uma convidada tão especial, mas tão especial, a nossa querida Railene, dirigente mediúnica, voluntária, representante do núcleo nos reabrigos, sempre ali, trabalhando, transcrevendo mensagens. Ai, como trabalha a nossa Railene. Railene Borges que veio lá do Alto Araguaia. Ai, no Mato Grosso, pra quê? Eu primeiro adotei o irmão dela, o doutor Edson, que é médico, doutora Rosiane, que é médico, ela chegou depois. Ela ficou, e os dois estão longe, a doutora Rosiane foi pra longe. Você vê como é o destino. Ela tinha que estar em Uberlândia. Afinal de contas, Uberlândia é o berço de todas as pessoas que amam o progresso, a caridade, o bem. É ou não é, Railene? Obrigada, Railene, por arranjar um tempo com meus ouvintes. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, com a nossa querida Shirlene. E, realmente, Uberlândia é uma terra abençoada, que, desde muitos anos, né, centenária, tem trazido progresso pra todos aqueles que vêm trabalhar nessa terra, que vêm em busca do estudo, que alguns ficam, outros vão embora. E eu realmente amo essa terra. Mas amo hoje, mais ainda, porque eu pude encontrar Jesus, eu pude encontrar Maria. E quando a Shirlene lia a mensagem do Héctor, eu fico imaginando, assim, como seria encontrar Jesus, como estar frente a frente com ele. E a história que eu trouxe hoje, pra que nós possamos refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, é justamente de um homem que também encontrou Jesus. Ele chama-se Nicodemos, está no livro Primícias do Reino. Se nós, hoje, quando vamos a uma reunião espírita, quando lemos uma mensagem evangélica, uma mensagem cristã, já nos sentimos que a resposta de Deus para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações, quando a gente está numa reunião em que os mentores se manifestam, a gente se sente fortalecido, se sente capaz de realizar as mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas. Alcançamos aquela força que nós precisamos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, ou seja, é uma força tão boa, é uma sensação tão poderosa que nos mostra que tudo é possível. Mas aí vem o mundo, vem as obrigações de cada dia, e aí nós precisamos de novo, a cada semana, desse fortalecimento. então, eu fico pensando como se sentiu esse homem que pôde um dia encontrar-se com Jesus. E ele encontrou-se com Jesus numa noite de primavera, em que a lua cheia brilhava no céu, de Jerusalém também. E ele, que era um importante judeu, um dos doutores da lei, o representante do sinédrio, da força econômica, da força política daquela época em Jerusalém, que era realmente uma terra dominada por Roma, que cobrava esses impostos altíssimos, que exigia da parte mais pobre dos judeus o sacrifício imenso de pagar os impostos, como esse mercador e todos aqueles que trabalhavam. Nicodemos não, ele era um representante do povo judeu, de uma família bastante abastada financeiramente, e ele representava, usando o exemplo de hoje, ele era a quinta maior economia de Jerusalém naquela época. Mas ele também tinha muitas dúvidas, ele estudava a lei, ele estudava os ensinamentos dos profetas, mas ele não sabia para onde ir, o que aconteceria com ele, como que ele poderia entrar no céu, como que ele poderia encontrar a paz. E ele foi, numa noite em Luarada, depois de que amigos comuns houvessem marcado esse encontro com Jesus, fora dos muros de Jerusalém, porque ele, na posição que ele ocupava, ele não poderia ser visto na companhia de um profeta, que estava começando o seu apostolado, começando a pregar uma mudança que trazia muitas inquietações ao sinédrio daquela época, aos representantes de Jerusalém. E ele, então, se esgueirando no meio da noite, sem uma luz para iluminar os seus passos, apesar da lua estar bastante clara, ele saiu desacompanhado e foi bater até a porta de um amigo. Lá, João, que já o esperava juntamente com Jesus, abriu a porta. E do alpendre onde eles estavam sentados, alpendre florido, podia-se olhar ao longe as muralhas de Jerusalém. Naquele instante, ele estava em busca da verdade, mas da verdade que não prejudicasse a sua posição junto às autoridades de Roma. Mas ele estava lá em Jerusalém e Jesus ia recebê-lo. A entrevista que ele há tanto tempo ansiava era como se Jesus também quisesse encontrar com Nicodemus. E ao vê-lo, Nicodemus pensou no fundo da sua alma, eu te conheço. Só que ele não sabia identificar de onde. Ele nunca havia encontrado aqueles olhos que traziam tanta paz. Ele nunca havia visto aquele rosto nem aquele magnetismo que dava tanta disposição a ele. Ele se recompôs da sua emoção e se abriu para a entrevista. A sala estava iluminada por lâmpadas de óleo e os dois hóspedes que se defrontavam frente a frente estavam silenciosos. para Nicodemus a expectativa era imensa. Ele era um espírito arrebatado. Ele conhecia todas as glórias do mundo. Era alvo das maiores bajulações. Só que, no entanto, representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa por mudanças nas terras de Jerusalém. E Jesus, aquele jovem homem personificava a paz. Era sereno. Aoscutava o amigo que fora interrogá-lo. Olhando para os dois, eram bem dois mundos distintos. Sem mais poder dominar a sua emoção, o doutor da lei indagou. Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A face do mestre naquele instante, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fogo. E Jesus também lhe perguntou que desejas de mim? O fariseu então lhe diz emocionado o que é preciso fazer para compartilhar das exceutudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo e ainda depois gozar das delícias do reino. Há quanto tempo aquela pergunta ele queimava o pensamento? Ele desejava um roteiro, mas também temia encontrar aquele roteiro. Gostaria de saber da verdade, mas também receava conhecê-la e ter que mudar. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que conhecê-la era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e das lutas e de espírito firme nos alicerces do seu conhecimento. Vendo o mestre impregnando-se de seu magnetismo, sentia ser aquele o momento decisivo de toda a sua existência. Ele aguardava a resposta. A partir dela começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. As interrogações quedavam na sala. Sentindo aquele homem de espírito nobre perdido nas convenções do mundo, asfixiado pela exterioridade enganosa, Jesus lhe respondeu. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode não pode ver o reino de Deus. Nicodemus pensou que aquela era uma resposta complexa e profunda. O que seria nascer de novo? E perguntou no mesmo instante, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? E nascer? O mestre fitou demoradamente. Nicodemus estava um pouco embaraçado, mas Jesus prosseguiu. Quando me refiro a nascer de novo, desejo elucidar quanto a necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne a carne e o que é nascido do espírito a espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário te é nascer de novo. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemus pensou que aquela era uma informação muito estranha. Alguns estudiosos sabiam, falavam a respeito de renascimentos, os egípcios já estudavam a menta e a psicose, os sacerdotes falavam sobre os diversos avatares dos espíritos que se despojavam dos crimes e das imperfeições. Seria então isso nascer de novo igual à doutrina de vidas sucessivas a que se reportavam os hindus e os gregos? Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer, pagar numa vida os débitos angariados noutra, refazer o caminho percorrido, retificando erros e corrigindo arestas. No entanto, ele não podia ficar refletindo sobre aquilo, ele precisava que Jesus lhe mostrasse como fazer isso. E Jesus lhe respondeu, és mestre em Israel e não sabes isso? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitas o nosso testemunho. Essas são informações do currículo terreno, outras eu poderia dizê-la, celestiais, mas você não as compreenderia agora. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. A emoção vibrava nos lábios de Jesus. Era quase como um monólogo. Ele falava como se falasse para a humanidade inteira. Desejando imprimir no ouvinte perplexo e atento a diretriz de segurança, ele prosseguiu ainda. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés, levantamos a serpente no deserto. assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Nicodemos então pensou que deseja ele dizer com a serpente. Salomão a ela se referira como símbolo de sacrifício. Seria necessário que o rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens a pudessem identificar. Percebeu intimamente que já amava Jesus e surda preocupação começou a somar-lhe a mente. Nicodemos tinha os olhos nublados, o rabi estava de pé, a sala ampla mergulhou em silêncio, as estrelas fulguravam ao longe, a entrevista ele sentiu que estava concluída. Nicodemos fitou o mestre banhado de prata, desperdiu-se e embrulhado no seu manto desapareceu na noite voltando para Jerusalém. Então, meus irmãos, imaginem essa entrevista se nós a pudéssemos também ter feito com Jesus. E como Nicodemos ficou a partir desse instante? O que ele fez, ele que era tão poderoso naquelas terras? Então, neste momento, esse foi o primeiro encontro que eles tiveram e Nicodemos voltou para as suas atividades. João, que estava presente naqueles instantes, naquela entrevista reveladora, ele depois coloca no seu evangelho esse encontro em que teve Nicodemos com nosso mestre Jesus. Nós sabemos por João também que Nicodemos encontrou-se com Jesus em outros momentos, mas não pôde falar com ele. Mas, mais ainda ficou João agradecido pelo que Nicodemos fez, quando as palavras de Jesus já incomodavam muito os poderosos daquela época. E Jesus, que for assistir as cerimônias no meio do povo, na festa do tabernáculo, ele viu Nicodemos por entre o som das trombetas, colher uma água em um vaso de ouro na fonte de Siloé. Voltou para subir a montanha e derramá-la sobre o altar dos holocaustos. Fim daquela cerimônia, o povo ainda estava naquele templo imenso e Jesus proferiu estas palavras, quem tiver sede vem a mim e beba, quem crer em mim brotar leão do interior, torrentes de águas vivas. A explanação que o mestre deu a seguir impressionou o povo e inquietou os sacerdotes. Emissários foram despachados para prender Jesus, mas ninguém o ousou tocar. Retornaram de mãos vazias, o cinédrio reunido discutiu porque eles não cumpriram as suas ordens e não foi somente a plebe que aplaudiu Jesus, muitos personagens ilustres também o ouviram. E Nicodemus, recordando aquele encontro noturno que tivera com Jesus, o defende com desassombro. Acaso a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir? Tal defesa lhe valeu a acusação de Galileu, o que era sinônimo de discípulo do Nazareno. As vozes exaltadas afirmam que da Galileia não pode vir profeta algum. O Nazareno era um impostor. Os doutores da lei estavam tão enceguecidos pela paixão que esqueciam que eram filhos da Galileia, outros também profetas, como Jonas e Naum. A assembleia discutiu muito e acabou por se dissolver sem nada resolver. No entanto, João não esqueceria também Nicodemus, ser-lhe eternamente grato por essa sua atitude corajosa ao defender o mestre e mais ainda quando Jesus foi crucificado no morto das Oliveiras. É que João menciona Nicodemus como aquele que auxiliou José de Arimateia a conceder um sepultamento digno ao corpo do mestre, providenciou para a retirada do corpo de Jesus da cruz, auxiliou em balsamar o seu corpo antes que se iniciasse o sábado judaico. Sua derradeira homenagem foi comprar 100 libras de essências odoríficas e um grande lençol de linho precioso para envolver o corpo de Jesus. Então, são esses três momentos em que João relata a passagem de Nicodemus ao encontro de Jesus. E aí fica para nós aquele grande questionamento Jesus nos disse que é necessário nascer de novo. A doutrina das vidas sucessivas então já foi ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. E aí nós temos que no Evangelho segundo o Espiritismo onde nós vamos também tentar entender a reencarnação lá no capítulo 4 fala o seguinte a reencarnação ela fazia parte dos dogmas dos judeus só que sob o nome de ressurreição os saduceus acreditavam que tudo acabava com a morte mas as ideias dos judeus sobre esse ponto como em muitos outros não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo criam eles que um homem que vivera poderia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se designavam pelo termo ressurreição e o Espiritismo depois veio chamar a isso de reencarnação com efeito a ressurreição da ideia de voltar a vida a um corpo já morto nós aprendemos que a ciência depois nos mostrou que era materialmente impossível sobretudo quanto aquilo que forma o corpo a matéria já se achava há muito tempo absorvido pela terra a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea mas em outro corpo especialmente formada para ele e que nada tem de comum com o antigo a palavra ressurreição nós podemos aplicá-la à história de Lázaro mas naquela época já se questionavam acreditava-se que o Elias voltaria para ser aquele que libertaria o povo judeu só que nós sabemos que João Batista era o Elias o corpo de João não podia ser o de Elias porque João Batista fora visto criança e seus pais eram conhecidos João então podia ser Elias reencarnado porém não ressuscitado esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo ele traz ainda várias outras colocações mostrando que a reencarnação é aquilo que faz com que o homem possa vir novamente para melhorar-se para melhorar aquilo que ficou pendente em vidas passadas e ainda sobre esse tema o espírito de Joana de Ângeles traz no capítulo de estudos espíritas sobre a importância do renascer na terra mostrando lá as definições mostrando quanto esses estudos que já eram conhecidos na época de Jesus pelos egípcios mesmo pelos judeus pelos hindus pelos gregos ele fala reportando a essa entrevista que Jesus teve com Nicodemos de que os modernos conhecimentos científicos atestavam que as primeiras formas de vida desde a concepção se faziam realmente num ambiente aquoso então que o óvulo ao ser fecundado ele vai nascer numa fusão de água para formar um novo corpo que adquirindo uma personalidade diversa da que possuía antes ou seja o espírito ele vai recomeçar o seu cadinho purificador expungindo os males e sublimando experiências para entrar no reino de Deus e aí doutor Bezerra de Menezes através da psicofonia da Sherlene agora no ano de 2010 ele nos trouxe uma página bastante esclarecedora dessa diferença entre o espiritismo e o espiritualismo porque todos aqueles que aqui na terra hoje professam a religião que contesta a veracidade da sobrevivência do espírito ao chegar no plano espiritual eles vão perceber que a religião que eles tinham era falha desse conteúdo então eles vão ter a prova cabível da sobrevivência do espírito ao corpo então eles tinham uma religião que era a fonte de apoio para suas almas mas não esclareciam para onde nós vamos ao deixar o corpo o espiritismo por outro lado é a religião que por excelência traz a verdade a caridade e a responsabilidade do porquê do sofrer e do que nós devemos fazer com esse sofrimento então embora muitos povos adotem o espiritualismo como religião espiritualismo ele acredita que o espírito pode se reencarnar no entanto ele pode reencarnar num animal para evoluir num momento depois numa reencarnação futura ou ele pode reencarnar como uma forma de punição isto para o espiritismo é diferente as pessoas elas não vão ser voltar num corpo de animal aquilo que elas já tiveram de conhecimento de evolução elas não vão regredir em vidas futuras o que isso é possível às vezes para os espíritos como uma forma de punição eles assumirem essa forma de animal para se punirem por aquilo que eles acreditam terem feito errado aceitam a reencarnação mas a aceitam de uma forma deturpada como a forma de renascer pode ocorrer de uma forma punitiva então para nós encerrarmos esse assunto que daria-se muitos programas que daria muitas exige muito estudo ainda da nossa parte vocês podem se perguntar então por que que ao voltar para a terra nós nos esquecemos daquilo que fomos no ontem nos esquecemos porque isso facilita os recomeços isso faz com que aquele amigo difícil aquele familiar problemático aqueles desafetos convivam e podem com isso sair dessa encarnação como amigos para sempre como amigos de muitas horas aquele que vai ser realmente a mão no trabalho cristão então é isso Shirlene que eu trouxe para os seus ouvintes do seu programa nossos ouvintes Shirlene e foi vocês para nós muito belamente quanto conhecimento quanto esclarecimento a doutrina espírita nos traz né eu costumava falar uma coisa com meus filhos eu estava lendo a página do Hector quando meus filhos aprenderam a andar de bicicleta eles levavam muito tombo era era o joelho ralado era o cotovelo era o queixo todos eles invariavelmente levaram tombos homéricos mas uma coisa eu falava para eles olha vocês estão levando muito tombo mas vocês nunca vão esquecer como é andar de bicicleta você pode ficar 50 anos sem andar de bicicleta mas quando você pega uma bicicleta você anda aí eu aproveitava os muitos ralados que eu passava mercuro cromo e falava com eles a vida é assim é como andar de bicicleta a gente leva muito tombo levanta cura os machucados e fica com a certeza que a experiência nos dá de que nunca vamos nos esquecer ninguém esquece as quedas que levou de bicicleta é o que eu digo que eu tenho cicatriz até hoje mas a vida é assim você vê o espiritismo nos orienta tanto nos esclarece onde não tem uma resposta o espiritismo tem todas as respostas para todas as nossas perguntas fica tão claro entender o evangelho não é? e confortar nesses momentos de angústia que a gente traz você fala é a resposta de Deus na hora certa vocês merecem todos os presentes que eu possa dar além do meu amor do meu coração ai amo vocês fiquem com Deus sempre 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 amém amém